Fala Isaías, já estava esquecendo de gravar o boletim aqui, já tinha tirado até uma corda para começar a limpar ele hoje, que amanhã de manhã não vou atender e queria adiantar o serviço. De imediato o que eu sinto é o som dele muito baixo, tá? Pode ser algo na parte elétrica, pode ser só a altura dos captadores, mas eu estou achando o volume dele bem baixinho. Mas tudo está funcionando, tá? Controle de tom, os volumes, é realmente trocar as cordas, regular tudo, as cordas estão um pouco altas mesmo. Se você quiser fazer um upgrade já para evitar qualquer tipo de ruído, a gente pode fazer a blindagem desse instrumento também, se você tiver interesse. Mas eu identifico que seja somente isso mesmo, é tudo funcionando, eu só achei o volume excessivamente baixo, conforme eu for fazendo a regulagem, eu vou subir a altura dos captadores provavelmente para ver se isso melhora de alguma forma. E para você que está assistindo aí, que tem interesse, acompanha aí o canal aqui, muito em breve teremos o andamento do processo e a parte 2 com o review, falando das especificações desse jazz bass da Eagle, que é um baixo antigo, já está há 15 anos com o Isaías. Então, um instrumento muito, muito, muito legal, com uma vibe muito legal também. Tá bom? Abraço! E aí